E aí gente, boa tarde. Estamos aqui na cidade de Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte. Estamos aqui no hotel E-Suites, hotel spa, Lagoa Santa. Aqui tem o spa, o lake spa e o restaurante Vero de Mare. Viemos aqui hoje, estamos aqui pelo blog Trem Confidente, vamos fazer uma visita de inspeção, uma visita de experiência aqui no hotel. Vamos voltar aqui de novo, pegar bem a marca do hotel. Vamos ter uma experiência aqui hoje, uma diária. Também uma experiência no restaurante. Teremos um jantar, um almoço amanhã. Aí é a minha noiva, me ajuda, colabora, tira fotos e tal. E vem ter experiência comigo. Então, você vem comigo, junto. Vamos fazer o check-in aqui, entrada no hotel. Aqui é a placa, grupo, verte, hotéis. Então, aí tem as marcas. E-Suites, Econ, Ramada. Todas as marcas compõem o grupo. O senhor, Erica Drummond. Já foi nossa secretária de turismo aqui em Minas Gerais. Excelente pessoa, sim, de empreendedorismo em Minas e no Brasil como um todo. Recepção, bem bonita. Fica aqui aos fundos da lagoa. Então, o nome da cidade é isso mesmo, a Lagoa Santa mesmo. Aí vem do século XIX, a água tinha propriedades medicinais e tal. Depois, qualquer dia eu conto a sua história. Então, um pequeno, um pequeno lanchonazinho, um pequeno barrozinho aqui pra atender os hóspedes. Aí tem salgadinhos, tem bebidas, tem refeições já prontas, só aquecer, café e tudo mais. Estão chegando, minha noiva tá ali sentadinha ali. Dá uma cena aí, amor. Então, é bem bonita a recepção, ar-condicionado, televisor, os bancos pra poder sentar. Você já consegue visualizar aqui a lagoa nos fundos, a área de detenimento, piscina do hotel. Uma área bem chique, bem bonita. Janela dos quartos, são alguns quartos aí que tem um pequeno mirante, pequena sacada pra lagoa, que é bem bonita, que é uma lagoa natural. Um pouquinho diferente da lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, que é artificial. Jogar aqui, o pessoal já tá no ritmo do carnaval, tá bem vazio, tranquilo, porque hoje é segunda-feira. Então, decoração toda aqui. Então, tem um serviço terceirizado que é de spa. Então, você pode fazer os tratamentos aqui no hotel, é só pedir, marcar horário. Também tem aqui o restaurante, tem aqui já o cardápio, você pode escolher. Alguns pratos que são servidos a cada dia, tem um diferente. Então, é bem gostoso, bem aconchegante, com conforto, que já segue o padrão da marca, né? Águinha. Então, bem interessante. Fica bem pertinho aí do centro da cidade, pertinho do aeroporto, pertinho de alguns atrativos turísticos, tipo a Gruta da Lapinha, com o Parque Estadual do Sumidouro. A Gruta da Lapinha, uma das três grutas, são abertas à visitação de Minas, e ela é considerada uma das sete maravilhas da Estrada Real. O Parque Nacional da Seat do Cipó, belíssimo, pega a Estrada Real, o Caminho dos Diamantes, lá pra cima do parque. Então, aqui, dá acesso a vários atrativos, também serve como base. Principalmente se você quiser vir ou voltar do aeroporto, o pessoal de Belo Horizonte, menos região, quiser passar um dia, um final de semana diferente, pertinho de casa, você tem a oportunidade de ter esse tipo de experiência. Beleza? Depois eu vou filmando uma entrada no quarto, vou filmar as experiências lá no restaurante, café da manhã, vou passando pra vocês, fazendo uns videozinhos, fotos, vou colocando aí, vocês vão curtindo aí. Beleza? Valeu! Mais um geral aqui na entrada, porque esse visual bonito, lá no fundo, lá boa, recepção. Beleza? Um abraço, tudo de bom! Um abraço, tudo de bom! E aí